Bom dia, bom dia pessoal! No canal do Marcenaria Campeão, estamos aqui na Anchieta, em direção a Santos, Baixada Santista. Programando essa viagem para você, com essas imagens lindas e maravilhosas da nossa serra. Santos é a melhor cidade do estado de São Paulo. Bom, quem puder vir, pode vir que vocês vão gostar. Estamos aqui na Anchieta, aqui na descida da Anchieta, onde teve muitas histórias verídicas no nosso país. Tivemos alegrias, passagens bonitas, mas tivemos acontecimentos também. Hoje na Anchieta, temos segurança plena, com a capacidade de ajudar a todos que estão percorrendo essa estrada. Estamos pela Anchieta, onde é transportado toda a nossa riqueza para o Porto de Santos, com os nossos guerreiros caminhoneiros da estrada, trazendo seus produtos para embarque nos navis dos Portos de Santos. Carregando soja, milho, açúcar, container, várias carretas trabalhando pelo Brasil. Uma imagem bonita, no dia que está ensolarado na Baixada Santista. A Anchieta está aí, curtindo essa viagem com vocês. Tá bom? A velocidade máxima é 50 km por hora. É o limite de velocidade, onde tem que ter o percurso aqui na Anchieta, tá pessoal? Por que isso? Para a segurança do motorista e segurança do caminhão. Tem área de escape, para você se proteger, caso fique sem freio. Muita facilidade, né? Na nossa vida, com essa imagem bonita, da nossa Anchieta. Olha aí, de Anchieta, os caminhos carregados com as nossas riquezas, para levar fora do nosso país, para a gente ajudar o povo do exterior. A maioria dos produtos vão para a China, vão para os Estados Unidos, vão para o Canadá, vão para a Europa toda. Esse sol maravilhoso, o que vocês acharam? Que lindo o pôr do sol, né? Nesse amanhecer, desse dia. Um dia maravilhoso, com essas imagens bonitas da nossa floresta, né? A nossa floresta, é isso que o povo precisa respirar, respirar essa viagem maravilhosa. Muito bonito, muito lindo. Para vocês, fiz questão de postar no meu canal, com o maior orgulho. Aqui nós chegamos na curva da onça, né? Aqui que é o pedaço da via Anchieta, que ocorre mais acidente. Muito cuidado na curva da onça, pessoal. Diminua a velocidade, para você ter segurança da sua família, do seu caminhão e do seu veículo. Aqui na Anchieta, veículos pesados, vans, furgões, desce tudo pela Via Anchieta. Não tem que descer pela imigrantes. Imigrantes não permite no momento, só em caso de emergência, que pode ocorrer. Mas, estamos aqui, os caminhões estacionados na guia permitida, né? Uma guia de recuo da avenida, para não ter acidente. Na viagem, os caminhões com segurança completa e na velocidade de 50 km por hora. Seja perfeito na sua direção e conduza o seu veículo sempre no lado direito, deixando o lado esquerdo para quem quiser passar, os veículos menores. É a condução para o caminhoneiro não tomar a multa. Isso é adequado dentro da pista da Via Anchieta e todas as pistas do Brasil. Mantenha a sua direita deixando espaço, a sua esquerda, para outro veículo passar. Com esse arvoredo, né? Essas florestas bonitas, essas imagens maravilhosas, transformando o mundo, o mundo do nosso Brasil. Porto de Santos, um dos maiores da América Latina, recebendo os nossos amigos caminhoneiros, a população, os turistas e tudo o que você desejar. Estamos entrando no túnel agora, né? O túnel, ele fica um pouco mais escuro, mas atende ao motorista com a iluminação completa dos seus faróis perfeitos para você conduzir ela. Estamos aqui nesse caminho, nessa viagem maravilhosa. Se você gosta dessa cidade, é apaixonado por ela, pode descer pela Anchieta ou pela Imigrantes. Os veículos de passeio, obviamente, são pelos imigrantes. Mas se você quiser descer pela Anchieta, você encontrará essa nossa floresta, dessa maneira maravilhosa, né? Com imagens lindas do nosso pomar, nosso Brasil. Eu fico com vocês, se inscrevam no meu canal, deixem um comentário, deixem um like. Falem se vocês já conhecem a cidade de Santos, se vocês passaram pela essa rodovia, né? Eu fiz muitas viagens por aqui, pessoal. Eu tinha uma van na época, né? Por oito anos, oito anos, nesse caminho, nessa jornada. Quando não dava pra ir pela Imigrantes, eu tinha que vir pela Anchieta. Então, descidas e subidas, eu já fiz por oito anos aí, carregando nossos passageiros, nossos clientes com segurança. Então, é isso que eu desejo pra vocês. A mesma coisa. Dirige com cautela, com segurança. Verifique se o seu veículo está corretamente em dia. A manutenção, os freios, os pneus, os pneus, né? Pra você ter uma grande viagem tranquila com a sua família. Os caminhoneiros estão representando o nosso Brasil. E eles fazem isso. Olha que imagem linda, né? Que imagem maravilhosa, né? Com a nossa floresta, né? Serra do Mar e tudo de bom aqui na nossa cidade, né? Continuamos essa viagem maravilhosa. Que Deus abençoe a todos. De azer sem esquecer de ninguém, aos meus membros, a todos os meus inscritos. Eu desejo essa viagem maravilhosa. Então, fique com Deus e continuo vendo essa grande imagem aí da nossa cidade, tá bom? Da nossa cela, da nossa Anchieta, uma das estradas mais antigas do Brasil. Onde passaram muitos famosos. Os Mamone Assassina, Roberto Calo, Erasmo Calos, Rita Lee. Olha só o tempo. Aguinaldo Timóteo, hein? Jogadores famosos. Robinho, Neymar, Marcelinho, Rivelino. Todos aqueles atletas. Edu dos Santos, né? Vaguinho, até o Vaguinho esteve em Santos. Que maravilha! Aqui, ó, por um sol, a maravilha da estrada de Anchieta. Em direção a Santos. A melhor cidade do estado de São Paulo. Com as maravilhas da entrada, da floresta, da mata, da mata paulista. Olha que beleza! Não é bonito ver essas imagens, pessoal? O que vocês acham? É maravilhoso? É maravilhoso você conhecendo a sua cidade, descendo essa serra maravilhosa. Com tranquilidade, né? Com carinho. Olha que dedicação. Você não conhece Santos? Não pode vir. Uma cidade abençoada, iluminada, com vários programas, várias festas, várias reuniões familiares, né? Tem seresta, em pleno sábado, aqui na ponta da praia. Olha só essa imagem! Parece que Deus está olhando pra nós. Olha só! Abraçando a cidade de Santos. Que maravilha, né? Que lindas imagens. Eu acredito que vocês tenham gostado dessas imagens. Se você gostou, deixe o like, compartilhe, comente alguma coisa que interesse você teria de vir pra Santos. Qual interesse? Pra você passear? Pra você morar? Ou pra você passar uma temporada boa e voltar para o seu lar? Tem três opções, tá pessoal? Então eu desejo isso para os meus inscritos. Como eu falei, de azer, sem esquecer de ninguém, né? Mas tem uma no meu coração. Quem sabe vem pra Santos o mais rápido possível. Obrigado, Tiago Batera, também, né? Um grande amigo. Está descendo a serra junto e mostrando essas imagens maravilhosas pra vocês. Tá bom? Obrigado muito, Tiago Batera. A esposa dele, que esteve na minha casa. E olha só as imagens aí, ó. Que coisa maravilhosa, né? Não é bonito? Ao pôr do sol, logo cedo, logo de manhã cedinho. Descendo a serra de Santos, né? Olha os containers, como eu falei. A maioria é carreta, né? Tem esses tanques aí. Esse tanque traz produto químico, tá pessoal? Mas com muita segurança, né? Porque a bauze dos tanques, eles têm 7 centímetros, tá pessoal? Então são muito resistentes pra defesa. Pra não provocar nenhum acidente ambiental. Tá bom? Olha que bacana. Aqui que essas imagens pra vocês. Com vários produtos diferentes, né? Que vai pras indústrias, entendeu? Às vezes vai pra Petrobras, entendeu? São todos assim, container, né? Container com produtos diferenciados. Entendeu? E assim seguimos essa viagem maravilhosa. Vem pra Santos. Santos é a cidade melhor do estado de São Paulo. Olha aí, ó. Caminhão trazendo o trator. Já estamos descendo. Já estamos na Cota 200. Já estamos na Cota 200 chegando. Chegando já na Baixada. Uma grande maravilha. Espero que vocês tenham gostado. Maravilhado com essa nossa estrada, né? Onde tivemos muitos famosos descendo, né? Pra conhecer nossa cidade. Pra andar de navio. Muitos entros de navio aqui no turismo de Santos, né? Descem tudo pela Anchieta. Quem vem do estado de São Paulo, né? O interior. Isso é uma maravilha. Outra área de escape. Entendeu? Pra você se proteger. Ou querer descansar. Ou trocar um pneu. Que maravilha que é, né? Olha o pôr do sol. Que maravilha. Olha aí. Parece ouro. O ouro da nossa mata. Olha só como brilha. Que maravilha, né? Espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo. É que eu desejo pra vocês. Meus inscritos. De todo meu coração. Coração aberto. E bem apertado. Por vocês. Tá bom? Aquele meus amigos. E minhas amigas. Esse é o sonho. Essa é a nossa estrada. Vinha Anchieta, né? Que tem muita história pra contar pra vocês. Espero que tenham gostado. Espero que tenham iluminado. Um pouco da cidade. Da estrada de...